Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. E no vídeo de hoje, dando continuidade à série AZ-104, Azure Administrator, a aula é um um pouco mais curtinha, mas vamos falar sobre Azure Portal e Cloud Shell. Então, bora para o vídeo. Então vamos lá, vamos abordar hoje sobre o Azure Portal e também sobre o Cloud Shell, qual a sua importância, a partir de onde que nós vamos utilizá-lo, quais são os requisitos e mais ou menos o que que pode aparecer no nosso teste. Essa é uma questão até bastante conhecida nas provas Z900, mas também é habituada a aparecer na Z104. O Portal do Azure, a gente bem sabe que nós podemos fazer a nossa própria configuração. Você pode trocar a cor, pode trocar o idioma, a preferência, né? Se você quer colocar para um horário de uma determinada região, fica sempre a seu critério. Aqui a gente vai fazer as pesquisas de todos os recursos que tem dentro do Azure. Alguns podem aparecer naquela classificação de preview, quando eles ainda estão sendo testados, né? Bastante atenção ao SLA, né? De itens em preview. Isso é uma pegadinha que costuma aparecer nas provas também. E até mesmo quando você for elucidar, né? para fazer um novo ambiente, utilizar recursos em preview. Em ambiente de produção, nem sempre é uma boa ideia, né? Nós temos uma interface visual bastante intuitiva, né? Podemos personalizar a nossa experiência também, adicionando quais são os itens que a gente quer que sempre apareça no portal. A questão de acesso ao Cloud Shell vai nesse botãozinho aqui que depois eu vou mostrar, né? Vou trazer o portal para cá para a gente elucidar de como que é e funciona, né? Desde a primeira vez que você vai utilizar, independente do modelo de conta que você está utilizando. Mas até eu já vi isso aparecer em Prova Z900 perguntando, né? Qual que é a funcionalidade deste botão, né? E, obviamente, as notificações também aparecem para nós dos custos, né? De quanto que ainda tem de valor da nossa subscrição. Se você está utilizando uma subscrição de MCT, PS e o Go, ela sempre vai aparecer aqui neste outro ícone, né? Falando das notificações, quando você fizer o login, ele vai dizer quanto que você ainda tem de valor para gastar, né? Dentro da sua subscrição. Então, quando a gente fala do portal, ele é uma das ferramentas, né? Que a gente vai utilizar para criação, alteração, exclusão de recursos e todo tipo de item que a gente vai criar dentro de uma subscrição. Todas as configurações a gente pode fazer por aqui. Podemos utilizar outras ferramentas de implantação, com certeza, mas este é um dos itens, né? Uma das ferramentas que nós temos à mão para fazer nas nossas configurações. Então, somente reportando, nós podemos personalizar o portal, desde o âmbito de cor, linguagem e a questão do horário também, que a gente quer que ele vá fazendo a sincronização. Também podemos adicionar quais são os itens que a gente quer que apareçam, né? No portal, a gente pode personalizar essa experiência e sempre lembrando atenção aos itens que estiverem em preview. E quando a gente fala sobre o Azure Cloud Shell, nós podemos trabalhar em dois modelos. A gente tem aqui o Bash ou PowerShell. Tem alguma diferença de um para o outro? Somente a sintaxe de linha de comando. Então, vai da sua preferência, mas são os dois modelos que a gente pode utilizar. Vai ser interativo, porque você pode utilizar através do seu navegador, independente de qual navegador que você está utilizando. É sempre importante lembrar que ele é temporário, ou seja, ele vai expirar após 20 minutos que a ferramenta estiver aberta, né? E ele vai requerer algumas coisas que eu vou mostrar aqui no portal para vocês de o que ele mostra. A gente pode criar ele tanto quanto automaticamente, sem escolher nenhuma opção, mas ele também permite que a gente venha padronizar quando a gente vai criar a primeira vez. Toda vez que eu for abrir o Cloud Shell, eu preciso fazer isso, né, de criar um storage account? Não. Vai ser na primeira vez que você for utilizar. Caso ele não identifique um existente, ele vai solicitar para você. Vamos ver como isso se comporta dentro do portal. Deixa eu puxar minha tela para cá. Então, agora sim, dentro do portal, a gente tem aqui algumas opções de personalização, que eu já tinha mais ou menos mencionado ali quando a gente começou a olhar nos slides. Por exemplo, quando a gente vem no dashboard, aqui eu posso fazer a configuração de quais recursos que eu quero que apareça. Ele vai ser a minha tela principal. Posso criar aqui um novo dashboard. Ele pode ser em branco. Posso fazer um upload, um dashboard existente. Tem aqui vários filtros, métricas, o que eu quero que apareça, né, um relógio. Eu quero que apareça a parte de usuários. Toda uma padronização, né, é uma galeria que a gente pode fazer a padronização aqui dos nossos itens. E eu posso ter mais de um dashboard. Perceba que eu fui ali, não escolhi nada, mas ele já ficou aparecendo. Então, para que eu volte onde eu estava antes, eu tenho que selecionar aqui o dashboard padrão, né, que ele já traz quando a gente faz a nossa configuração. Então, você pode ter vários dashboards aqui dentro do seu perfil, dentro do Azure. Aqui, a gente vai ter sempre a notificação, falando, né, quanto que a gente ainda tem de crédito na nossa subscription. Estou utilizando aqui a minha subscrição de MSDN, né, de MCT. Então, ele tem esse valor ainda esse mês para gastar. Aqui na parte, né, de configuração, onde a gente tem essa engrenagem, ele vai aparecer para nós algumas opções, né, desde a aparência, se como que eu quero que apareça o menu ali na esquerda, a cor, se eu quero deixar ele todo em preto, quero deixar ele em branco, quero fazer mesclado. Tem também modelos de visualização, né, para pessoas que têm uma dificuldade visual, para que fique mais destacado, isso é importante falar. A questão de linguagem e região, que eu comentei, né, no vídeo também, a gente pode colocar para outro idioma. E o formato regional também a gente pode alterar. Eu posso deixar a linguagem, né, para os Estados Unidos e o formato aqui colocar em português Brasil, já para ele trocar esse item também, né, nas minhas informações. Outro item aqui bastante interessante, que a gente vai ter aqui, vai ser a parte dos diretórios e subscrição, que a gente pode trocar por aqui. E o tão famoso Cloud Shell. Já vi cair um prova Z900 questionando o que é esse botão, para que serve, etc e tal. Quando a gente vem aqui no Cloud Shell, no meu caso, não tem nenhum storage montado. Ele já disse para mim, né, você não tem nenhum storage ativo no momento. Ele disse que o Azure Cloud Shell requer que eu tenha um, para que ele vai fazer meus itens persistentes. Aqui ele já está falando, né, da minha subscrição. E eu posso automaticamente criar um storage aqui. Quando a gente está fazendo, assim, algum modelo de testes, não tem pré-requisitos muito específicos para esse item, a gente pode, claramente, criar um storage aqui sem alterar nenhuma das opções. Mas a gente tem esse outro botão aqui, né, de mostrar as configurações avançadas. E perceba que aqui muda totalmente de figura. Aqui ele já está me perguntando, né, qual que é a região que eu quero que esse storage account seja criado. Aqui eu posso pedir para ele mostrar as opções de isolamento, né, de vnet. Aqui ele está escondendo. Aqui eu já posso dizer, né, qual resource group que ele vai ser criado em um novo ou em um existente. Daí eu vou selecionar o resource group. Esse storage account. E aqui eu não consigo selecionar um existente, obviamente, porque eu não tenho um. Mas aqui eu vou colocar qual o nome que eu quero. Se eu já quero subir, né, um file share aqui, qual que seria o nome. E depois disso, sim, eu vou, a partir do momento que eu colocar todos esses dados, eu vou conseguir criar. Geralmente, quando a gente está fazendo algum modelo de teste, não tem necessidade de escolher alguma daquelas opções. Eu estou elaborando aqui um laboratório, estou estudando. Eu preciso escolher algum daqueles itens? Não, você pode vir aqui tranquilamente criar um storage account. Até mesmo no dia a dia, às vezes dentro da empresa, a gente não tem muito critério para escolher esse tipo de item, porque ele vai ser, né, quem a gente vai estar utilizando depois. Por linha de comando, eu quero puxar algum arquivo da minha máquina, eu consigo fazer essa importação, consigo baixar também através do Cloud Shell. Então, ele é um item que funciona bastante quando a gente está fazendo a importação, por exemplo. Aqui ele está subindo no Power Shell, mas depois que ele conectar, eu vou trocar aqui para vocês verem. Eu posso subir ele para Bash também. Agora ele terminou de conectar com a minha conta. Eu posso, né, tanto aumentar aqui essa tela, mas ele também permite que eu vá colocar ele para uma nova sessão. Se eu clicar para cá, agora vai ficar toda branca, mas ele vai jogar isso para uma nova tela somente. Agora fica bem melhor de entender, né, porque daí ele fica só a tela com o Cloud Shell. Não fica ali, né, aquela barrinha pequena, fica difícil da gente lidar. Então, aqui eu posso manter ele tanto em Power Shell como trocar para Bash. Aqui eu consigo ter um explorador de arquivos, ou seja, um upload, um download de arquivos. Aqui eu posso dizer, por exemplo, eu quero fazer o upload, eu clico aqui e ele vai trazer para a minha máquina. Ele já puxou aqui a página de downloads, por exemplo, se eu quero trazer um arquivo para cá. Eu posso também vir aqui e fazer o download de algum arquivo. Como eu acabei de criar esse storage account, ele vai me perguntar, né, qual que é o arquivo que eu quero fazer o download, vou colocar o nome aqui. Mas, se eu vir para cá, ele vai ter esse Cloud Drive, por exemplo. E aqui dentro ele não tem nada, porque eu acabei de fazer essa criação. Então, ele faz ali aquela criação daquela pasta, mas no momento não tem nada. Se eu tivesse, aí eu já poderia fazer o download de algum dos arquivos que eu tivesse criado e colocado ali dentro. Então, ele é um drive que a gente vai utilizar para fazer tanto download e upload. Eu posso também criar itens através do Cloud Shell. Por exemplo, eu vou fazer a importação de um arquivo que ele já vai ter alguns comandos ali para fazer alguma alteração dentro do portal. O que eu faço? Eu posso fazer a importação e executo esse arquivo. Então, depende muito de qual que é a utilização. O que você precisa saber? que quando você vai utilizar o Cloud Shell a primeira vez, é mandatório. Você precisa criar um storage account. Sem isso, você não consegue trabalhar. A partir do momento que você criou, você pode tanto utilizar na linguagem de PowerShell ou você pode utilizar para Bash. Aqui eu vou só trocar. E pode ver que ele não vai dizer que vai criar outro storage account nem nada. Simplesmente, ele está trocando o modelo. Porque aqui os comandos vão ser diferenciados. Como você vai utilizar a linha de comando Linux e Windows. Os dois vão trabalhar com aquele sistema operacional. Aqui a gente está trabalhando seguindo a mesma lógica. Eu consigo trabalhar em cima de linha de comando, mas os comandos serão diferenciados. Então, vai muito da preferência da pessoa que está utilizando. Os dois funcionam, mas aí é a questão de o que é mais legal para você e você está mais habituado. Próximo ponto. Eu consigo utilizar ele a partir do momento que passar 20 minutos, que eu não estou mexendo. Ele vai literalmente desconectar. Ele desloga da minha conta. E eu posso tanto importar arquivos, como exportar arquivos através dessa ferramenta. Então, é uma forma de a gente fazer uma comunicação direta com a nuvem. Ter uma pasta ali que eu consiga transmitir arquivos. E a partir daí, eu consigo utilizar no meu dia a dia, no momento que eu estou trabalhando. Então, falando sobre o portal, a gente vai poder personalizar, controlar os nossos créditos, altera o idioma, altera a aparência, cria os nossos dashboards. Vou utilizar o Cloud Shell. É a primeira vez. Crio o storage account. Então, a partir do momento que a gente está utilizando dessa forma, a gente já consegue trabalhar de um primeiro momento, tanto com linha de comando, como também através do portal. que, de certa forma, é mais intuitivo quando você está começando, facilita bastante em termos de visualização. E não se esqueça de cuidar itens que estão em preview. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E na próxima aula, vamos falar sobre o PowerShell e CLI, dando continuidade ao nosso terceiro capítulo da Z104. Até lá!